LALALALA Os olhos que eu não vejo Têm o sabor do beijo Roubado pela traição Deixa-se o olho Criarem os meus caminhos Olhos escolho Toda a rosa tem espinho De dia e noite Estão sempre encarcerados Mas não se afolhe Atrás é luz deslapada Debaixo dos óculos negros Há de certo mil segredos Que eu quero desventar São teus olhos um tormento Como o sol enche o vento E a tempestade do mar Deixa-se os olhos Criarem os meus caminhos Olhos escolho Toda a rosa tem espinho De dia e noite Estão sempre encarcerados Mas não se afolhe Atrás é luz deslapada De dia e noite Estão sempre encarcerados Mas não se afolhe Atrás é luz deslapada Estão sempre encarcerados 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 Obrigado por assistir.